Muito bem, vamos iniciar o nosso plantão policial desta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. As informações que você acompanha através aqui do... da Rádio Alternativa e também através do YouTube, lá no Márcio Giruá. Olha só, após a rápida ação da Brigada Militar de Juiz e Giruenses, são presos suspeitos de homicídio. Você vai ficar sabendo também sobre saída de pista e forte colisão contra a árvore deixou o condutor ferido em Horizontina. Homem foi preso por estelionato em Serro Largo. Homem natural de Santo Cristo em situação de rua morre de hipotermia durante frio em Florianópolis. A operação prende três suspeitos e a prende 19 armas e quase 200 quilos de drogas em Ijuí e Tiradentes do Sul. Câmara de Segurança mostra suspeito pela morte de empresário de Minas Gerais, comprando pás, enxada e lona. Então essas e outras informações você acompanha a partir de agora no nosso Plantão Policial. Muito bem, vamos então para a primeira informação aqui no nosso Plantão Policial. Olha só, giruaenses suspeitos de terem cometido um homicídio em Ijuí foram presos em Panambi. De acordo com a Brigada Militar de Ijuí, foi morto Marcos Rúmeus Santos Rodrigues, de 27 anos, conhecido pela Alcunha de Baiano, no bairro Getúlio Vargas, no município de Ijuí. O fato aconteceu então na noite da última sexta-feira. Ao ser acionado, a Brigada Militar então avistou um veículo Gol, que seguiu em direção a BR-285. Duas guarnições então iniciaram o acompanhamento do veículo e a Polícia Rodoviária Federal de Ijuí também foi acionada. Os suspeitos de autoria então do homicídio conseguiram fugir de duas barreiras policiais e ingressaram então no município de Panambi. Na Avenida Presidente Kennedy, o condutor do Gol acabou então perdendo o controle do veículo e acabou colidindo contra uma placa e acabaram sendo presos pela Brigada Militar, nas proximidades da Avipan. Os policiais militares, inclusive no Revide, atingiram um dos indivíduos com um disparo de arma de fogo, provocando ferimento em uma das pernas. A operação de prisão então dos indivíduos contou com a participação da Brigada Militar também do município de Panambi. Então diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos com iniciais BF dos S e LG da S, que são naturais aqui então do município de Jiruá. O Tenente Rodrigues, da Brigada Militar de Ijuí, afirmou que os dois indivíduos informaram que saíram de Jiruá, passaram por Santo Ângelo e teriam como destino o município de Panambi. Os dois suspeitos de envolvimento no assassinato em Ijuí, foram presos então em Panambi, tem passagens policiais por envolvimento de tráfico de drogas. Saída de pista e forte colisão contra a árvore deixou o condutor de Hilux ferido na RS-305 em Horizontina. O fato aconteceu aí na localidade de Ponte Pratos, no trecho da rodovia entre Horizontina e Tucunduva. A vítima que foi socorrida pelo corpo de bombeiros, de Horizontina e também pelo Samo Salvar, era o condutor e viajava sozinho no veículo, então não se sabe o que teria causado aí a saída na pista. O impacto destruiu a lateral esquerda frontal da caminhonete e a vítima ficou presa nas ferragens, sendo resgatada e encaminhada para atendimento junto ao Hospital Oswaldo Cruz de Horizontina. A Toyota Hilux, emplacada em Horizontina, trafegava pelos vestígios no sentido de Horizontina e Tucunduva. A brigada militar fez as orientações de trânsito iniciais e comunicou então a ocorrência ao grupamento rodoviário de Santa Rosa. A identidade da vítima que foi atendida e não foi informada. O homem foi preso por estelionato em Serro Largo. A brigada militar, através do 3º Batalhão de Polícia Militar de Choque, prendeu o indivíduo por estelionato na madrugada de segunda-feira, na rua Neco Januar, em Serro Largo. Durante a atuação da equipe que realizou a abordagem de um veículo Ford Fusion que transitava no bairro Esplanada, com o condutor foi apreendido R$ 600,00 em moeda falsa. O indivíduo também havia realizado o pagamento em um clube e um carro de lanches com moeda falsa no município de Cândido Godói. Homem natural de Santo Cristo Em situação de rua, morreu de hipotermia durante o frio. Então, o homem em situação de rua morreu de hipotermia nessa segunda-feira, em Florianópolis, segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Os termômetros marcaram 12 graus na capital às 11 horas. E segundo a IPAG-RE-SINAM, órgão que monitora o tempo no Estado, a morte ocorreu por volta das 12 horas. Apesar da confirmação pelo Estado, a Prefeitura informou que ainda investiga a causa da morte. Em nota, o município escreveu que a vítima era Simón Bertolo, de 41 anos, natural então aqui de Santo Cristo. O homem era atendido pelo Serviço de Assistência Social e Saúde do município desde 2020. Operação prende três suspeitos e aprende 19 armas e quase 200 quilos de drogas em Ijuí e Tiradentes do Sul, hein? Então, o DENARC fez duas operações no interior do Estado durante o fim de semana e nas ofensivas lá em Ijuí e Tiradentes do Sul, aprendeu então três pessoas, aprendeu 19 armas, entre eles dois fuzis calibre 5.56 e 7.62 e quase 200 quilos de maconha. O delegado Guilherme Diu, da primeira Delegacia de Investigação do Narcotráfico do DENARC, estima que o prejuízo para o crime organizado seja de aproximadamente 500 mil reais. A primeira ofensiva foi na tarde de sábado, quando um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Tiradentes do Sul. E a segunda investigação, o suspeito auxiliava argentinos a atravessar com cargas de entorpecentes pelo Rio Uruguai, semanalmente. O destino, conforme a apuração, seria a região metropolitana. Na segunda operação, no dia seguinte, dois homens foram presos em flagrante durante a operação do DENARC, que contou com o auxílio de agentes da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Ijuí. A investigação se iniciou a partir da informação de que um caminhão de mudança circulava por todas as regiões do Estado semanalmente e retornaria ao sul do Rio Grande do Sul sem ter feito qualquer carregamento ilícito. Lícito, né? O vínculo passou a ser monitorado e foi identificado que o motorista seria um homem de 46 anos com antecedentes por furto qualificado de carga. Os policiais perceberam que o automóvel se deslocou para a região noroeste no início do final da semana e retornou no domingo. No momento que o homem parou na pista, sem qualquer justificativa aparente, os agentes decidiram então pela abordagem. Eles revistaram o veículo e encontraram um arsenal sendo transportado pelo veículo de mudanças. Foram encontrados 17 pistolas e dois fuzis calibre 5.56 e 7.62. Este último calibre é restrito apenas para as forças de segurança, o 7.62, né? O exército utiliza. No caminhão havia outro homem também residente na região sul do estado, sem antecedentes e de 25 anos. Ambos foram presos em flagrantes. Pois é, e a história, o fato é sobre o empresário de Minas Gerais, né? Olha só, uma câmara de segurança mostra suspeito pela morte do empresário de Minas Gerais comprando pás, enxada e lona. Então, imagens de segurança demonstraram um homem apontado como autor da morte de Samuel Ebert de Melo, de 41 anos. Esteve também em uma loja em Santo Antônio da Patrulha, adquirindo pás, enxada, luva e lona. A compra aconteceu então no dia 2 de junho, mesma data em que o empresário de Minas Gerais desapareceu. O registro mostra que Diego Gabriel da Silva, preso preventivamente por suspeita de ter cometido o crime, comprou duas pás, uma enxada, um par de luva e 3 metros de lona, por volta das 15 horas e 15 minutos. O valor da compra somou R$ 234,20. Chamou a atenção da polícia o fato de que foi comprado 3 metros de lona, mesmo tamanho que estava sob o corpo de Samuel. Ele foi encontrado morto no domingo, em Santo Antônio da Patrulha, no município aqui do litoral norte do estado. Segundo as investigações, a investigação Samuel teria vindo ao Rio Grande do Sul para cobrar do parceiro comercial o dinheiro pela venda de veículos que havia enviado de Minas Gerais. Ele teria negociado 44 carros com o Diego, mas, como não recebeu o dinheiro, decidiu vir ao estado e levar 11 dos veículos de volta a Minas. A dívida, conforme a polícia, seria de R$ 5 milhões. Antes de sumir, o mineiro chegou a mandar mensagens de áudio para a namorada. Diz que estava desconfiado porque não estava achando os carros que tinha enviado ao Rio Grande do Sul. A delegada Marcela Ehler, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, de Novo Hamburgo, afirmou que foram encontradas inconsistências no depoimento de Diego, que foi preso temporariamente, por dois dias, dois dias após o desaparecimento de Samuel. Depois, então, a prisão foi convertida em preventiva. A polícia também prendeu um homem, apontado como comparsa de Diego. O nome desse segundo detido não foi divulgado. No contraponto, inclusive, a reportagem da RBS Notícias de ontem apurou em depoimento que Diego Gabriel da Silva teria dito que Samuel fez uma viagem curta e que não teve mais contato com ele. Então são essas as informações na área da segurança pública, no nosso plantão policial. Se você chegou agora, pois, você pode acompanhar na íntegra, lá no canal do YouTube, no Márcio Giruá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho